Vem, 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 chega o líder E tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Você quer pôr meu namoro em risco? Já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou Você quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você vem Você quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você vem Sim, sim, sim